Fala rapaziada, eu me chamo Thiago e eu estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos estar reagindo ao Felipe Martins tocando um corinho de fogo em Groove. Espero que você tenha gostado da ideia e se você gostou já vai deixando seu like e sem enrolação bora logo com o bicho e essa guitarra Sim Moisés A Deus falou Ele foi pelo caminho E Deus Lhe falou Por que Mas ali Tocar Nestas águas O mar Se abrir Se abrir Essa mulher que tá cantando Conta demais Que isso Tocar Dessas águas Não vai Se abrir O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa demais! Boa demais! Boa demais! Boa demais! Boa demais! Boa demais! O que é isso? E E aí E aí e aí eu te falei E aí E aí E aí e aí e aí e aí O que é isso? vocês estão aí? vocês estão aí? amei! vamos cantar, pronto! um cantinho aí um cantinho E aí E aí E aí Que isso, um monte de vale, ele toca muito. Que isso, um monte de vale, ele toca muito. Que isso, um monte de vale, ele toca muito. Que isso, um monte de vale, ele toca muito. É isso, até os próximos vídeos.